Aí Sombra, testando aqui os motores, olha só, vou botar aqui para girar sem hélice e vou subir aqui o Master de um em um, olha só, tem dois aqui, tem um, não gira nada, dois, tudo girando parecido, três, quatro, cinco, seis, sete, um, outro travou aqui, oito, voltou a girar, nove, nove, todos girando igual, girando estável, girando contínuo e estável, todos. Dez, onze, doze, juntamos um pouco aqui. R$ 1.090. R$ 1.090. R$ 1.090. R$ 1.090. R$ 1.090. R$ 1.090.